Vamos ver, deixa contar, deixa contar, deixa contar, deixa contar, deixa contar, deixa contar. Meio milhão. Não, aqui eu já, tudo vendas, aqui eu já tô, tudo próximo, pujas. Quando for você, tu vai mamar uma trozoba. Não, eu nem vou, não vou não. Ó, tá acelerando, tá acelerando, tá acelerando, tá acelerando, tá acelerando, 100k. 100 mil. Acelera, 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 mais uma explosão, acelera. Cara, se acelerar mais uma vez, eu acho que deu umas meia milha. É, Gold, tá muito bonito. Ó, pagou. Mano, essa, acho que a do meio foi a melhor jogada. Eu não sei quanto que pagou, eu não fiz o cálculo, mas eu acho que é 100 mil de novo, sapão. Já passou de 100 mil isso aí, não já passou? Não tá em 200 mil, não tá em 200 mil? Não, pô, dá 25 mil, pô. 30 mil.